Simbora galerinha, hoje é quinta-feira, dia 3 de setembro de 2020 E olha nós por cá, na cordilheira Las Raízes, aqui no Chile Acabamos de sair ali do túnel Las Raízes Falei para mostrar para vocês aqui galera, como que está a situação aqui próximo ao passo fronteirizo Pino Achado Será que está fazendo frio galera? Ali está ele, o velhinho bom de estrada, o expresso da terceira idade Você está doido menino, quem está sofrendo está aqui Pensa você, pensa você no frio que está aqui, pensa, pensa Isso aqui é gelo, é gelo, isso é gelo, tudo que você está vendo isso aí é gelo Está praticamente querendo nevar aqui galera, vocês estão vendo aí o clima como é que está Ali está a praça de pedágio, não sei se vai dar para vocês verem ali, lá o fundo A praça de pedágio lá, olha a montanha como que está, olha o gelo E olha o baiano aqui da cidade de Eunápolis Embarquei nessa aventura Com o expresso da terceira idade, 2010, cambiado O ar quente não funciona Meu amigo, todo castigo para corno é pouco meu irmão Você está doido Hã?